Música Só que hoje em dia eu continuo tendo crítica, só que nem tanto, porque como eu viajo muito e vou para muitas igrejas E muitos pastores sérios, como o pastor Silas Malafaia, Josimar Fonseca, Josué Gonçalves, me dão abertura nas suas igrejas Muitas pessoas, inclusive muitos pastores entenderam que não é só brincadeira Que depois da descontração tem a administração da palavra, tem vidas sendo alcançadas E isso está indo para a internet, as pessoas estão entendendo já que não é só mais brincadeira Então o nível de crítica diminuiu, mas ainda tem Música Cheguei aqui, já estou sentindo a presença aqui, somente aquele que acredita, levanta a tua mão Quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus Jacinto Manto, obrigado pela tua presença aqui, rapaz, foi muito bom Eu agradeço, Marontó, Caí, para nós podermos entrar nessa tarde, já girando no mistério, sentindo o pentecoste, o vento peduoso na luta Amém Eita Ai, receba Fala meus caros, aqui sou eu, pastor Jacinto Manto, do canal Tô Solso Eita, Galô Caí, eu estou aqui na MK, Caí Olha que tremendo Estamos conhecendo aqui, passeando, a gente veio aqui, Caí Porque daqui uns dias vai começar a sair coisa nova Quem diria, misericórdia, a providência de Deus, Caí, Deus não preenche a gente A gente está aqui na MK e daqui um tempo, Caí, vai ter projeto novo, ó Aguarda aí que grande vai ser o mistério Somente aquele que acredita Levanta a mão e vá glorificando Eita Tchau 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 Amém.